Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que tá tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou de exemplo para a tua história O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer Ele sopra a vida em você O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz, eu sou o teu Senhor Cansado, com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Cansado, sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que tá tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou de exemplo para a tua história O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz, eu sou o teu Senhor O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer O céu é o oxigênio que te faz viver E quando todos pensam que morrer faz viver o céu é o oxigênio que te faz viver e quando todos pensam que morreu ele sofre vida em você o céu é o oxigênio que te faz viver e quando todos pensam que acabou ele chega e diz eu sou o teu senhor vida recebe vida o céu é o oxigênio que te faz viver